Me fala uma coisa, como é que você começou esse negócio da internet? Cara, com 15 anos estourou a pandemia. Eu venho de uma família muito humilde, então, meu pai, ele era operador de máquinas, minha mãe era empregada doméstica, e no ápice da pandemia estava todo mundo meio que, tipo, quebrando, assim, sem dinheiro. Eu via os meus pais preocupados dentro de casa. Eu estudava numa boa escola, no colégio adventista de Tatuí, só que eu era bolsista por conta da renda dos meus pais ser baixa. Então, eles davam bolsa. E eu sempre vi os pais dos meus amigos que eram empresários ter uma vida tranquila mesmo com a pandemia. Eu falei, cara, eu pensava assim, tentava entender. Por que que lá em casa é um desespero? E aqui, nesse ambiente, onde só tem filho de empresário, está todo mundo calmo, como se as coisas estivessem boas. E eu não consegui me conformar com aquela situação. Eu falei, cara, espera aí. Será que é o caminho que eu quero para mim aqui? Porque eu, pelo menos, não me imagino terminando a escola e seguindo uma carreira tradicional de faculdade, etc., para daqui, tipo, 10 anos eu conseguir ajudar os meus pais. Que, infelizmente, seria o caminho. Eu não poderia, no meio da escola, chegar para o diretor e falar, viu, me adianta os três últimos anos do ensino médio, e já me adianta seis anos de uma faculdade de direito, por exemplo, em um ano, em dois anos eu posso ajudar os meus pais sendo advogado. Não funciona assim. Então, eu pensei, cara, como que eu posso ajudar os meus pais rápido?